Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos iniciando mais um Expresso Matinal, separei grandes notícias aqui para te manter informado durante o dia, tá certo? Pega seu cafezinho aí, aproveita antes de começar a labuta do dia, o trabalho, toma um cafezinho e já se informa, tá certo? Primeira coisa, a palavra do ano é liberdade. A liberdade ela está em risco não só no Brasil, ela está em risco em diversos países do mundo e isso nós temos contemplado, temos visto o que anda ocorrendo em alguns com ditaduras já instaladas, não há liberdade. Outros que são democracias estão com a liberdade em jogo. É o que acontece, por exemplo, na Turquia. Vou por aí na tela. Erdogan segue tentando controlar as redes sociais na Turquia. Há exemplo do que faz a China, há exemplo do que faz a Coreia do Norte, há o exemplo do que faz Cuba, há o exemplo do que faz a Venezuela, tudo isso sendo controlado. Nesses lugares, o último bastião de liberdade são as redes sociais. E é lá que os governos estão atacando, assim como o Congresso está atacando aqui no Brasil. Criando a PL da censura, a PL 2630. Censurando, tirando o seu direito de se expressar, tirando o seu direito de colocar a sua opinião, tirando o seu direito de pensar até. Porque você pode até raciocinar ali, mas não pode falar nada. Então chega uma hora que você vai cansar, você vai falar, nem vou pensar mais nisso, deixa pra lá. Faz o que quiser aí, o país é de vocês. É isso que eles querem fazer. Querem calar nossa voz e querem nos vencer pelo cansaço. E é isso que acontece na Turquia. Olha o que está escrito aqui, olha o título. Olha só, nós queremos fechar, controlar com um projeto de lei no parlamento o mais rápido possível, diz líder islâmico. Recep Tayyip Erdogan, mandatário da Turquia, anunciou que vai introduzir regulações para controlar as redes sociais ou para fechá-las. Em um discurso para membros do seu partido, o AK, Erdogan afirmou que vai apresentar uma nova regulação para controle das plataformas. Essas plataformas não se adequam a esta nação. Nós queremos fechar, controlar com um projeto de lei no parlamento o mais rápido possível. Ainda de acordo com Erdogan, as empresas de mídias sociais vão ser forçadas a apontar representantes na Turquia para responder requerimentos legais, destaca a revista Oeste. Está aqui, olha, renova a mídia, está certo? A fonte, renova a mídia, que está reproduzindo aqui o texto da revista Oeste. Então vocês vejam, o que que eles querem lá? É justamente o que querem fazer aqui no Brasil. Querem controlar, querem fechar, querem, sabe, fechar aquele cerco para fazer com que você deixe de pensar, que você deixe de falar, que você se acostume com a falta de liberdade. Que você se acostume com o controle cada vez maior do Estado sobre a sua vida. Isso nós não podemos aceitar. Flórida, Flórida, Flórida. É, Flórida confirma caso raro de ameba que destrói o cérebro. É, gente. Caso raríssimo e grave. Geralmente é fatal, tá? Um caso de uma ameba rara que destrói o cérebro humano foi confirmado no Estado Norte-Americano da Flórida. O Departamento de Saúde da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou na última sexta-feira que registrou um caso do protozoário na Egléria Foleri. Esta ameba microscópica, unicelular, que pode infectar e destruir o cérebro, geralmente é fatal. Desde 1962, apenas 37 casos relatados desse tipo de ameba foram registrados na Flórida. O mais recente foi encontrado no condado de Hillsborough. A Naegleria Foleri é normalmente encontrada em água doce, quente, como os lagos, rios e lagoas. Efeitos adversos à saúde em seres humanos podem ser evitados, evitando contato nasal com as águas, já que a ameba entra pelo nariz. Mas, afirmou o Departamento de Saúde da Flórida, destaca a emissora CNN Brasil, tá certo? Renova a mídia também é a fonte. Vamos falar de um assunto aqui, e isso me deixa enojado. Tenho que falar desse sujeito. Quem não usa máscara é inimigo da saúde, diz João Dória. O político tucano disse que a lei vale para todos, e quem não usa o item de proteção é inimigo da saúde. João Dória, governador de São Paulo, reforçou a importância do uso obrigatório de máscaras no Estado, como medida para evitar a proliferação do coronavírus. Durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, nesta segunda-feira, Dória declarou O uso de máscaras é obrigatório para o governador, prefeito, presidente da República, para ministros de Estado, para secretários, personalidades e sociedade civil. Não há exceção. O uso obrigatório é para todos. A lei em São Paulo vale para todos. Não usar máscaras é virar as costas para a saúde, para os profissionais da saúde que salvam vidas em São Paulo e no Brasil. Quem não usa máscara menospreza a vida e menospreza o trabalho da ciência. Quem não usa máscara é inimigo da saúde. Dória, quem despreza o trabalho dos profissionais da saúde é o governador que não concede aumento. É o governador que paga adiantado por respiradores e não recebe. É o governador que tenta causar intriga a todo momento com o presidente da República, projetando uma campanha presidencial para 2022. Você é inimigo da saúde, não quem não usa máscara. Quem não usa máscara, o risco de se contaminar é dele. É um risco que a pessoa assume. Agora você assume diversos outros riscos quando você paga dinheiro adiantado. Quando você paga R$143,00 em um macacão, que no mercado livre ou em outra plataforma aí você encontra por R$18,00, R$17,00. Isso é ser inimigo da saúde. É deixar os funcionários sem um aumento digno, ganhando um salário miserável. Isso é ser inimigo da saúde. Você é inimigo da saúde. Bolsonaro lhe definiu bem na reunião ministerial que veio a público. Governo Federal assina contrato de concessão da BR-101 em Santa Catarina. O Governo Federal assinou nesta segunda-feira o contrato de concessão da BR-101 em Santa Catarina. Palhoça divisa com o Rio Grande do Sul. Com a concessionária catarinense de rodovias SA-CCR. O trecho concedido tem 220,42 quilômetros de extensão e foi arrematado pelo consórcio com uma proposta de tarifa de pedágio de R$1,97, com deságio de 62% em relação à tarifa máxima determinada pela Agência Nacional de Transporte de R$5,19. A duração do contrato é de 30 anos. Estão previstos investimentos de R$3,4 bilhões e custos operacionais de R$4 bilhões durante o período de vigência da concessão. Ao assinar o contrato, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freita, disse que o documento mostra que os investidores têm demonstrado muito interesse nos projetos de concessão do governo. Quem pensa que o interesse do investidor foi embora, está equivocado. Veremos licitações extremamente atrativas e competitivas. Nossos ativos estão sendo estudados por operadores de infraestrutura do mundo inteiro. Teremos leilões bem-sucedidos e muito investimento. Melhoria na prestação de serviços, muitos empregos e é para isso que estamos estruturando as concessões. Esse ministro, cara, é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. Quissá ele fique até 2026 junto com Bolsonaro, porque aí sim nós vamos ver um Brasil com uma nova infraestrutura. Porque realmente, esse ministro está de parabéns. Ele é um dos meus favoritos ali. Covid-19, testes de vacina chinesa em voluntários brasileiros, começa dia 20. Seria cômico se não fosse trágico, né? Conforme noticiado pelo Conexão Política, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou na última sexta a empresa chinesa Sinovac Biotec a realizar testes para uma nova vacina contra o novo coronavírus no Brasil. Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, disse em entrevista coletiva que os testes com voluntários brasileiros devem começar ainda no mês de julho. Só posso desejar boa sorte a quem for voluntário, tá certo? Essas foram as notícias de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que abençoe o nosso presidente. Orem por ele. Porque ele fez novamente aí testes e tá apresentando sintomas dessa bendita doença, essa maldita doença, né? Dessa maldita doença aí. Espero que Deus o abençoe, tá certo? Até a próxima. Tchau.